tudo bem pessoal vocês espero que sim vamos fazer mais um passo a passo fazer os anjos de cimento um eu vou fazer um vaso são dois certo e o outro vai ser uma luminária ou porta vela como queiram certo mas todos os dois a base é essa que vou fazer pra vocês certa que eu tô usando aqui uma bola de papel já envolvida com um arame cozido certo uma bola pequena e um pedaço de arame cozido também medindo cinquenta e dois centímetros certo isso aqui vai ser a asa do anjo então vamos fazer isso vou colocar aqui vamos prender aí vamos usar o formato aqui da asa aqui ó fica assim aí eu vou fazer a mesma coisa com esse o tarama ó pessoal fica assim ó ó e agora a massa é essa daqui de uma de cimento ó pra uma de areia sempre vou deixar a receita dela no card ou no na descrição desse vídeo certo o link então vou fazer primeiro uma base aqui e aí e aí e aí e aí ó pessoal se você for fazer o vaso você vai fazer logo ó o furinho da uma drenagem aqui ó eu vou deixar aqui o furinho certo aí com areia úmida e vamos fazer uma montanha aqui em cima ó pessoal a montanha é essa aqui mas vocês podem estar fazendo também que vocês quiserem aí eu vou só umedecer aqui ó e agora vamos só começar a colocar a massa e aí 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 o pessoal com ficou eu fiz o cabelinho já do anjo certo agora só fazer um pouco só uma marcaçãozinho aqui assim Agora vamos abrir aqui Olha pessoal, aqui é cola, vou passar por aqui O braço a gente faz uma coxinha Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui Olha pessoal, a ideia é que ele fica assim rezando Certo? Agora vamos colocar As asas Eu vou colocar aqui e viro para vocês Mais ou menos assim Olha pessoal, então a ideia é essa daqui Certo? Agora vamos esperar secar por 24 horas na sombra Para a gente poder desenformar Mas eu vou mostrar para você o outro que eu fiz Só que esse aqui vai ser para ser um porta velas Uma luminária Tanto faz O outro que eu fiz é um vaso Olha pessoal, isso aqui Essa aqui eu vou plantar E já tem o furinho aqui, certo? Aí eu vou esperar todos os dois secar Para a gente desenformar Juntos, ok? Olha pessoal, secou Nosso anjinho Agora só Tirar a areia de dentro Sim Eu esqueci de dizer ontem Que eu fiz um furo aqui também Para passar o fio, certo? Para a gente poder estar ligando a nossa luminária Ou seja, o pisca-pisca de Natal Ó pessoal, já tirei a areia Dos dois Tanto do vaso Certo? Quanto do Da luminária Passei uma lixa por aqui, certo? Eu estou passando lixa, é normal Tirando algumas imperfeições E agora eu vou passar essa Natinha aqui de cimento Água e cola O cimento peneirado Para a gente estar impermeabilizando Nossa peça Tanto por dentro Ela toda por dentro Quanto por fora também Certo? E agora eu só volto com vocês agora Para pintar Ok? Ó pessoal, chegou a hora agora de pintar E vamos pintar com Os nossos pigmentos xadrez Que eu uso sempre Tinta branca para a parede Para pisca que já foi pintada Eu vou usar também por purina Certo? Então eu já fiz essa tonalidade aqui Para pele Creio que é cor de pêssego Então vamos pintar aqui Que gosto Que gosto Festa branca para a parede Que gosto Que gosto Tinta branca para a parede Pesta branca para a parede Que gosto Legenda Adriana Zanotto 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 Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijo Legenda Adriana Zanotto